Inovadores inquietos. Olá, pessoal, boa noite, muito bem-vindos à nossa live aí dos inovadores inquietos. Os inovadores precisam de inovadores diversos, então todos vocês podem fazer parte da nossa comunidade, venham fazer parte, mandam mensagem para a gente no LinkedIn, manda mensagem para a gente no Insta, enfim, perguntando como fazer parte, porque todos podem colaborar para que essa comunidade seja cada vez mais inovadora, né? Muita honra, com muito prazer, a gente vai apresentar essa live aqui sobre como a gente consegue inserir acessibilidade, diversidade e inclusão na comunicação, e aí apresento aqui os meus maravilhosos amigos LinkedIn Creators, Natália e Thierry. A Natália se apresenta primeiro e depois o Thierry se apresenta. Ok, boa noite, pessoal. Prazer. Natália Vieira, obrigada por me convidarem, viu? Fiquei muito feliz de conhecer aqui o clube de vocês, inovadores inquietos, é um tema que super estimula a criatividade já. Eu sou tradutora, intérprete, guia-intérprete de língua, língua e língua portuguesa, também presta serviços de consultoria e acessibilidade na comunicação. E agora, gente, recentemente, né, Uber, nos tornamos LinkedIn Creators, onde a gente teve a oportunidade incrível de aprender muito e de se conhecer. E eu e Thierry já tivemos afinidade desde o início, desde assim que lançaram os nomes escolhidos, porque ele vai se apresentar, vocês vão ver como as nossas conexões são fortes desde a base. Mas, enfim, espero que hoje a nossa conversa, o nosso papo, agregue bastante, coloquem todas as suas dúvidas. Nenhuma dúvida é idiota, é boba, não. Pra gente poder aprender sobre acessibilidade, a gente tem que ser bem aberto e falar tudo que a gente pensa, tudo que a gente tem dúvida, pra aí sim ter conhecimento pra fazer as coisas da forma que deveriam já estar sendo feitas, né? Então é isso aí, obrigada, gente. Ah, esqueci de fazer, olha o pecado, esqueci de fazer minha autodescrição. Eu sou mulher negra, tô em cabelo curto, os que estão molhados agora, mas são casteados com luzes douradas. Uso uma blusa de tricô roxa, estou num fundo gradiente branco e cinza com o logo, meu logo, Natália Vieira, e o logo da campanha Brasil pela Libras, que mais tarde eu vou contar um pouquinho mais pra vocês, tá bom? Sim. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, meu nome é Thierry Sintra Marcondes, eu tô aqui hoje em dupla, porque eu acabei de chegar em casa e meu cachorro tava aqui com bastante saudade, carente, então ele tá aqui comigo até pra se acalmar. Esse é o Mufasa, meu cachorrinho preto aí, que ele ama, ele tá até trazendo o bocinho dele aqui, meu cachorro vira-laça, meio bastê, aqui que tá querendo até morder o osso. Eu sou homem branco, cabelo cacheado, bagunçado, tô com famílias laranjas do LinkedIn Creator, tenho barba mediana e óculos armação escura. Tô bem assim, suando, porque tava numa reunião fora e o trânsito tava insuportável em São Paulo, mas cheguei a tempo, porque sempre tem contralidade, isso aqui é super importante. E como a Marcada falou, isso é para vocês, por isso não tenha medo de perguntar, uma coisa que eu acabei não falando, eu tenho síndrome de Usha, então já nasci surdo, eu tenho uma doença genética repetitiva, que afeta um em cada cem pessoas, então eu nasci surdo, eu faço leitura labial, sou surdo, oralizado, eu sei muito pouco livra, por isso eu tava até falando, opa, como que dá pra aumentar, porque eu dependo bastante do labial e na fase adulta eu perdi o campo periférico de visão. E hoje eu trabalho com acessibilidade e inovação, porque o futuro é acessível, vegano e das mulheres, eu tô montando uma área de acessibilidade na Centro, eu sou conselheiro de duas startups de impacto. Obrigado. Aí vocês veem o quão desafiador é a gente se adaptar à acessibilidade e fazer com que ela seja possível. Eu, Uber Clemente, um homem negro de 41 anos, 1,86m de altura, vou ter que falar a verdade sobre o peso, então eu tô com 98 quilos, né, com a barriguinha assim saliente, tenho o cavanhaque, tenho o bigode, meu cabelo é bem curto na lateral e um pouco maior na parte de cima, tá? E aqui, nos inovadores, a gente tá se desafiando a fazer um conteúdo inclusivo. Então, a gente fixa a Jade pra ela tá fazendo a tradução em livros aqui e vamos tentar aqui também fazer com que ela consiga ser visibilizada pelo pelo Thierry, né, pra ele conseguir também ver lábios. E esse case é sensacional do que a gente tá fazendo aqui, por quê? A acessibilidade é o desafio da gente tentar fazer a coisa possível, porque quando a gente quer incluir e quer também diversificar, quer fazer com que tenha acessibilidade pra todos, a gente precisa se esforçar e fazer a coisa acontecer. A gente só não pode desistir, né? Por isso, a minha primeira pergunta vai pra Natália. Natália, o que a gente precisa fazer, né? Como é que a gente consegue ter, como é que a gente consegue gerar a acessibilidade através das livras? Então, vamos começar do básico do básico, pra gente poder não errar. Livras é uma língua, assim como o português, muita gente costuma chamar de linguagem e esse é um erro básico. A Libras é uma língua do povo surdo, tem uma cultura, não é a única língua de sinais no Brasil. Cada lugar, cada país tem a sua língua, aqui mesmo no Brasil a gente pode citar, por exemplo, a tribo Uru Bucapó, que tem a sua própria língua de sinais também. Então, básico, Libras é língua. Segundo, como então começar a pensar em acessibilidade em Libras? Parece gigante quando a gente não conhece, mas não é um bicho de sete cabeças. É muito simples. É uma questão realmente da gente aprender e começar a colocar em prática, assim como o grupo Inovadores aqui, inquietos, estão fazendo, estão de parabéns, viu? No início, existem sempre esses entraves, esses pequenos desconfortos, porque eu não sei como é que chama, não sei como é que coloca o intérprete, mas isso é muito tranquilo. E hoje em dia a gente tem muito conteúdo gratuito ensinando como fazer isso desde o básico. Esse foi uma parte do meu projeto no LinkedIn Creator. Vocês podem não só ter que ir lá no LinkedIn, acessar cada post, mas podem também acessar o livro que eu entreguei no final, o e-book, que é gratuito também, pode baixar no meu site, que é o Guia Interativo de Acessibilidade em Libras. Te ajuda a entender desde os motivos, pelos quais é muito importante a gente ter acessibilidade em Libras, até como fazer. Mas vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de acessibilidade em Libras, a gente não está falando sobre uma tecnologia assistiva, um recurso que a gente usa para ajudar as pessoas surdas. A gente está falando de um direito linguístico que as pessoas surdas têm, como brasileiras, como qualquer um de nós, de se comunicarem na sua língua, de ter acesso às informações, aos serviços, aos canais de comunicação na sua língua, na Libras. E como é que a gente pode começar a pensar em o que é acessibilidade em Libras ou não? Aí vocês vão pensar, gente, mas o Thierry é surdo, na verdade, surdo, cego. E aí o Uber falou uma coisa que eu amei, porque me deu um gancho. Ele vai precisar, então, olhar para Jade para poder fazer a leitura labial? Como é que vai funcionar? Não. Pessoas surdas, gente, elas podem escolher, depende da história, da trajetória dela. Ela vai ter ou a Libras, como língua, ou português, ou às vezes vai ser bilíngue. Vai usar as duas línguas. E aí como é que funciona? Vou falar no caso da Libras, porque como o Thierry está aqui presente, ele mais do que tem capacidade de explicar para vocês como é que funciona a acessibilidade para surdos oralizados. Mas para quem é um surdo que é falante de Libras, ele vai precisar de um intérprete de Libras. E, às vezes, a gente pensa naqueles avatares 3D, que é uma tecnologia que é muito importante a gente pensar e discutir sobre essa tecnologia. Vamos ter tempo para isso. Mas isso não garante a acessibilidade em Libras. Então, esse é o primeiro ponto, Uber, que eu acho que a gente tinha que clarear aí. E a leitura labial que o Thierry está fazendo não é da intérprete. É de cada um de nós. Ele está olhando para mim agora, para saber o que eu estou falando. E ele vai olhar para o Uber, vai olhar para cada um dos membros aqui do clube para poder se comunicar. Ou com legendas, né, Thierry? Aí você explica melhor. Obrigado. 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 Obrigado.